Michel, olha aí, é espaço, agora é silêncio mesmo, agora é silêncio, não é isso aí, vai dar mais um, silêncio, Jesus, a casa, acho que o senhor tem alguma coisa pra falar, não tem? Fala, não, anda Michel, você sabe, anda Michel, o Henrique, você sabe do colo da sua mãe, deixa o Jaqueline livre, é pra dar beijinho na mão? Paveira, não, levanta Michel, levanta que hoje eu vim aqui pra morte casar vocês dois, primeiro eu quero o discurso, depois eu vou fazer, se você aceita, se ela aceita, aquela coisa toda, deve estar com uma cara de onda, vai, vai Michel, faz o pedido, pai tá aqui, a mãe tá aqui, Bom, eu quero aproveitar esse, um ensejo, né, esse momento tão esperado, é, que hoje eu tive a oportunidade de conhecer a família toda, aleluia! 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 Mas hoje vai ser pedido oficial, já havia pedido pra Ana Estela, a mãe da Kelly, né, ela em namoro, né, depois nós naivamos, tudo assim, e até casamos. Eu fiquei sabendo por telefone, tudo bem. É, eu fiquei sabendo por telefone, né, não foi certo, pra torcida hoje, não foi certo. Hoje vai ser oficial, hoje vai ser oficial. Deixa o menino fazer o discurso. É o que eu mais queria, né, e a minha noiva tá aqui. Ele levanta a Kelly, você não teve isso, né, pedindo que você não teve isso. Eu quero pedir oficialmente, né, agora como noiva, como... Acabou a bateria. Pedi ela em noivado. Segura, você depois vai ficar com essa noiva. Uma peça? Como noiva, pedi... Como noiva, pedi... Agora, pedi com o camarada, né. É, não, agora noivado. É, não, agora noivado. Pedi pra mãe, o pai não tinha, tinha oportunidade. Então, pra mãe eu pedi de noivado, e pro pai, bem atrasado, né, o de namoro... Pedi a permissão de vocês, porque eu amo muito a Kelly. O que eu sinto é inexplicável, e eu quero ficar com ela... Pode tirar a mão daí, né. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E a resposta? Ele pediu, voltando a resposta. Peraí, cê cede a mão? A mão inteira. Ah, nunca foi cedei a mão, já acendeu tudo, mano, tudo bem. É só cede a mão ou não cede, Donnie? Já cedi a mão. A troca de alianças. Sim? A história da felicidade de todos, para o bem nação, diga ao povo que a gente conforme. Agora troca de aliança. Peraí, agora eu vou realizar a cerimônia, né. Meu senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém. Não vai dar pra vir o mano aqui. Ah, eu não lembro o resto do sermão se tivesse uma bíblia aqui. Resume. Resume. Não é bíblia. Não tem uma bíblia. Olha o salvo ali, o salvo de ser e o Rogério. Aonde? Cadê ele mesmo que eu quero? Fala qualquer palavra, no kardecismo mesmo, não precisa ser catolicismo, não. Mistura as religiões, padre falando em Kardec. Você é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lava-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pela sombra da morte, não temerei mais nenhum. Porque tu estás comigo e tua vara e teu cajado me consolam. Preparais-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. 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 Agora vai, eu trai de sombra. Então o Senhor Michel Costa Silva. E o porquê que eu te perdo teu nome? Chega mais pra frente, por favor. Mais pra frente. Você aceita? Mais pra frente. Jaqueline. Mila contra a regla. Figueira, carreira. Como sua legítima esposa. Como sua legítima esposa. Larga! Cuidar até que a morte separe. Eu acho que é nem a morte separe, mas aceito. Agora é verdade, Jaqueline. Olha, Jaqueline, por favor. Carreira de resenha. Aceita Michel Costa Silva como seu legítimo esposo para amar e respeitar. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Saúde, na riqueza, na pobreza. Até que a morte separe. Jaqueline, é pra você perguntar. Eu? É. Aceito. Então, eu tenho que fazer essa pergunta. Se tiver alguém aqui, que é contra esse casamento, que fale agora. O Caio se para sempre. E aí, você não tentou que ia fugir de mim. E aí, você já baixava, Santina. Eu vim andando a pé pra um homem que parou. Você me deixou com essa barrigada toda. Mais sete, sete filhos pra criar. E vem se engraçar com qualquer serigai, tá aqui. De jeito nenhum. Ai, meu Deus, não é você, não. Você me desculpe. Errei o meu noivo. Eu não enxergo o direito do sofá. Eu sou... Não, não, não. Pode continuar o casamento. Depois de qualquer tempo, peraí. Agora, aquele beijão cinematográfico. Vamos beijar agora. Aliança, não trocou a aliança? Aliança, 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 aliança. E olha o pato na frente, hein. Aí, olha, vai entregar aliança. A mulher me disse por ser a Tônia. É a criança vai dar sua. Padre, então já me conheço em outros casamentos. É, eu sei, eu te conheço. Você tá procurando esse cabra há muito tempo. Muito tempo, faz de ano que eu ando correndo atrás desse homem. Não sei onde vai parar. Todo casamento eu vou, que eu acho que é o desgraçado que tá casando. Agora sim, tô ficando. Eu vos declaro... Você esqueceu, tá? Você esqueceu, afinal, da coisa, eu vos declaro marido e mulher. Eu vos declaro marido e mulher. Eu falei, você põe vestido. Eu falei, ó, você põe vestido. Ele vai vestido da Jaqueline, a família é muito maluca. E esse personagem vai se pôr dessa peça. Aqui. A gente não podia deixar de pregar essa peça novamente. O Michel desiste da Jaqueline, a família é muito louca. Ele é bom, é bom. Mas quando a Nia casou, teve o risco também. O Michel desiste da Jaqueline, a família é muito louca, a família é muito louca. Eu vou achar ele. Eu vou achar ele. Eu vou achar ele. Um dia ela tivesse dado pra mim. Ela estava embuchada. Não podia fazer essas coisas com ela, querida. Eu, desloivado. Oi? Se tivesse embuchada, a gente não fazia isso. Você não tá, então? Felicidade pra vocês, tá? Tá, felicidade. 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 Toma, Bruno, pausa aí. É da Miri. Eu que sei, né? Eu falei, Jacque, vai ter o meu papai.